Vai para baixo, você está com tendência, vai girar esse acelerador até o final, se ela tiver engrenada, essa moto vai voar. Olha só, se você acelerar assim, você vai se machucar. Mostra para ele se você errar o que vai acontecer. Pessoal, você tem que tentar achar o freio pensando nele. Onde que ele está? Aqui, na sua cabeça. Você não pode parar aqui para olhar onde está o freio, entendeu? Mas se você não prender direito, vai se machucar. Aqui a gente erra e faz isso. Não, só uma notícia. Na minha? Vai andar de CRF? Então tá, fica aí. Parar no boné. Coitado do boné! Vai! Você viu a ideia, né? Olha só, sai da terra. Quando você sair, você vai ficar triste. Mas não é pra... Porque ele acelerou que você vai acelerar as mãos. Você tem que primeiro treinar os comandos. Depois você vai ter tranquilidade pra poder andar. Entendeu? A moto vai ficar foio o dia inteiro. Mas se você não prender direito, vai se machucar. Vamos lá, treinar, acelerar e frear. Pode apertar o pedaço, né? Um toito. Pode? É pra apertar um toito. Vai, vai parando. Vai parando. Vem. Você mete a frente. Ó. Aí você pressou só o da frente. Você não jogou nada de certo. Quando você vai usar o de trás, você leva o pé nele assim, ó. Entendeu? Você pisa lá atrás quando você trouxe no pedal da bicicleta. Pisa aqui, ó. Pisa aqui. Aí, vai usar o de trás, vem pra cá. Volta com ele. Vai usar o de trás, volta pra cá. Entendeu? Mas é pra aqui. Porque aqui você tá na cama também. É. Anda com pé fora dele, senão você tá acelerando e freando. Tira o pé do freio. Vem aqui, vem aqui pra mim. Vamos lá, acelera, acelera. Vem. Vem. Se tem que frear antes de tirar o teto. Senão você fica sem freio, sem nada. Se tem outro jeito de parar não vai acompanhar no chão. É com freio. Tá? Vamos lá. Faz a volta e para aqui onde eu tô. Vira. 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 Vamos lá. Ó, parar no boné, hein. Parar no boné. Coitado do boné. Morreu. Bom, vamos, vamos. Tá bom, curtinho. Parar aqui de novo. Tá bom. Pra cá. Tira casaco, bota casaco Agora, tira, tira pra cá Não, aí você já tá parando, não me joguei a mané Pra cá, tira Tira pra lá Agora vai lá na surde É pro lado de cá só, pra lá de cá não pode, lá Cansou, descansa um pouco Por enquanto não tem nem como deixar ele botar a segunda máscara e ele vai voar longe É um pouquinho de psicológico É um pouco psicológico, cê sabe Como é que você vai parar, como é que você para a bike? Como é que você para a tua bicicleta quando você tá andando? O de trás da frente O de trás da frente, aqui você tá querendo parar sem nenhum Muita vontade de acelerar, hein? Muita vontade de acelerar Mas isso é perigoso Uhum Manobra, Diogo Aqui, ó Para aí, para de acelerar Vem acelerando Acelera Começa Muita vontade de acelerar Muito bom, hein? Não, não aperta a nitidez não Vai apertando e te leve até lá ir parando, entendeu? Vai De novo Para, para, para Tira a mão Se você fizer, você vai cair dentro do lago Você ainda não tá entendendo isso Ah, pronto, pronto Não tem nada Tinha ainda nace Os 후�ORs Todo Tinha Tinha Acho que você fica sendo Vai, devagar hein, já tá se machucando Despertou pra estrae? Perfeito Despertou Despertou, vai Deixa ele andar na tua frente Deixa ele andar na tua frente aí Como é? Deixa ele andar na tua frente Só levanta Para Dá pra se dar uma volta É uma breagem, é uma breagem Difícil Bom dia, mãe Devagarzinho Eu vou te ensinar Eu vou te ensinar Não, eu não sei como é que é Mas o meu pai não deixa eu ir sem Você tá descendo o pé aqui pensando que tá ali nele Mas você tem que levar ele lá Agora você tá pisando em cima dele Cavalo brabo? Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Valeu, valeu Vai, vai, vai Vai, vai Sai de leve Sai de leve Sai de leve Opa Sai de leve Sai de leve Não, não, você tá com o pé no freio Pode tirar o pé no freio Tira 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 o pé do freio Tira o pé no freio Se você tiver um pouquinho que você tivesse a nele Ele tá freando lá atrás Então se você tiver pedalando na bicicleta o freio acertado Entendeu? Coloca o pé assim ó É, bota para trás Igual eu te falei Quer frear leva ele na de leve É, ali me errou Só não esquece da mão Isso aqui é o controle máximo da moto Fica, vai pra cá. Vai, só o que trazendo. Vai, de novo. Fica, vai pra cá. Vai, repiquiu. Olha só, você tem que tentar achar o freio, assim, ó, pensando nele, ó, onde que ele tá? Aqui, ó, 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 na sua cabeça. Você não pode parar aqui, ó, pra olhar onde tá o freio, entendeu? Não se passa um par. Abra sua mente. Não, para, 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 para. Solta o acelerador. Solta o acelerador. Ó, ó, memorizar esse movimento aqui, ó, ó, do freio. Você não pode olhar pra baixo, quando você tá pilotando, você não pode chegar assim, tô pilotando, aí eu vou procurar o freio. Ainda mais se tiver assim, gente falando, se não é tudo. Eu preciso andar pro lozinho também, né? Entendeu? Na moto tá andando. Então você tem que memorizar o... E aí, peraí, jogo. E aí, eu fico doidinho. Deixa ele sair da frente, vai. Devagar, vai devagar. Se eu começar a errar, eu não acerto mais, não. Memoriza o local dele. E nós com uma fuma desgastada dele. É. Ó. Já deve tá quase pronto. E aí, o dianteiro. A Isabel é rápido. Você nem chegou nele, ó. Viu? Eu tava com ele coladinho, mas esqueceu de levar lá nele. Você parou, mas arrastou o dianteiro. O que pode derrubar. Se ela arrastar reto, o que é raro, você se salva. Se arrastar de lado, você cai. Ah, aí, se eu apertar os dois... É, você dá preferência num piso igual esse daqui, você dá preferência ao de trás. Vai lá. Ela explode. Deu mole? Deu mole? Não, tá de boa. Calão. Opa, agora foi bom. Agora o burro pulou bonito. É normal. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não sei, hein. Deixa eu ver. Não sei, hein. Deixa eu ver. Não sei, hein. Não sei, hein. Não sei. Não sei. Não sei. Tá bom. Nós estamos brincando. Nós estamos brincando. Nós estamos brincando. Não sei. Dá certo. Tem uma proteção pra isso aí. Olha só. O que que eu te falei até agora? Pra você treinar o quê? Com o acelerador. O acelerador é o que mais machuca na moto. É o que mais machuca. O acelerador, ô Diogo, ele é o que mais machuca na moto. E é o que mais a gente perde o controle. Por quê? Porque a mão tá aqui, ó. Então você já tá se segurando em cima do acelerador. Aí ele puxa mais. Qualquer erro que você fez igual agora, que você não queria errar, por que que você não conseguiu dominar? Porque a gente erra e faz isso, ó. E aí você acelera ainda mais. Entendeu? Tira o cabelo da tarde pra você respirar. É. Passar o sol. É. Vamos dar um... Tá preso aqui. Um time. Ó. Ô Diogo, fala pra nós. Qual a tua experiência aí? O que que você achou? De fácil ou de difícil? Achei de fácil. Que escolher que você tá me dando até calor? Pode tirar o equipamento aí pra refrescar um pouco, porque o sol tá pegando. Pra dar uma refrescada. Enquanto isso, o Reinaldo vai andar na moto. Tá preso. Tá preso. Tá preso. Nem doeu. Nem doeu. Nem doeu, nem doeu não. Nem doeu, mas machuca. Mas fala pra nós. O que que você achou? Legal. Legal ou difícil? Fala mais alto. Legal, difícil, tudo junto. É, assim mesmo. É isso aí. Legal, difícil, perigoso. Engraçado. Engraçado. Caindo. O Reinaldo selou aqui. Eles bucalhãozolam. Ele largou. Vamos lá, descansar um pouquinho pra recomeçar os treinos. Agora nós vamos trocar de piloto. Trocar todos os equipamentos. Ô Lucas, tu vai em qual agora? Na minha. Vai andar na do Reinaldo? Não, vou andar na minha. Na minha? Vai andar de CRF? Então tá. Fica aí pro próximo vídeo. Valeu. Até mais. Vamos pro próximo vídeo.